Exclusivo Jair Bolsonaro anuncia consultor legislativo Tarcísio Gomes de Freitas como futuro ministro da infraestrutura Morre Stephen Hillenburg, o criador do desenho Bob Esponja Comebol decide que final da Copa Libertadores será disputada fora da Argentina Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite Policiais militares são acusados de agredir estudantes em uma escola estadual em Mogi das Cruzes, no interior paulista Os PMs foram chamados pela diretora para conter um tumulto na cantina A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de vandalismo na escola Identificaram e contiveram o tumulto Você vai ver agora com exclusividade o flagrante de um novo caso de violência contra a mulher A vítima mora no Rio de Janeiro e depois de escapar das agressões, teme agora que o ex-marido saia da cadeia Nós não conseguimos contato com a defesa do agressor Dezenove pessoas foram presas numa operação contra o roubo de gado no Rio Grande do Sul Os criminosos revendiam a carne de animais roubados em mercados da região O Ministério da Saúde anunciou hoje que 224 médicos já começaram a trabalhar em cidades que antes eram atendidas por profissionais cubanos A expectativa do governo é que até o mês que vem quase todas as 8 mil vagas do programa Mais Médicos sejam preenchidas Veja a seguir, Bolsonaro anuncia ministro da infraestrutura e já são 16 os nomes confirmados para o primeiro escalão do novo governo Funcionário de restaurante morto por policial de São Paulo foi baleado cinco vezes às costas É o que você vai ver já já A polícia militar afastou os 10 policiais envolvidos na morte de um sushiman em São Paulo O laudo do Instituto Médico Legal apontou que ele foi atingido por cinco tiros e pelas costas Hospitais públicos do Rio Grande do Sul restringiram o atendimento à população na última semana Somente em Canoas, na região metropolitana, foram canceladas 7 mil consultas A Prefeitura alega que o Estado deve 37 milhões de reais e que não tem condições de manter o serviço sem o repasse do dinheiro A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informa que repassou 20 milhões de reais aos hospitais E espera transferir mais 90 milhões até o fim desta semana O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do futuro ministro da infraestrutura É Tarcísio Gomes de Freitas, ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes A Procuradora-Geral Eleitoral Raquel Dodi se manifestou a favor da aprovação das contas da campanha da chapa de Jair Bolsonaro Mas com ressalvas O Tribunal Superior Eleitoral constatou irregularidades de 171 mil reais no total de gastos Mas para a PGR as inconsistências registradas não comprometem a prestação de contas O reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sancionado pelo presidente Michel Temer Pode ter um impacto de até 1 bilhão e 600 milhões de reais nas contas da União No próximo bloco, o projeto do viaduto que cedeu em São Paulo é encontrado 13 dias depois do acidente A Comebol decide, a final da Libertadores não será disputada na Argentina A gente volta daqui a pouco O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo informou hoje Que encontrou o projeto original do viaduto que cedeu e interditou a marginal do Rio Pinheiros O documento com as informações técnicas fundamentais para definir como será feito o reparo da estrutura Estava em um depósito improvisado O turista americano ficou pendurado pelas mãos durante um voo de asa delta na Suíça A USP informou hoje que São Paulo registrou a primeira morte na América do Sul por infecção por um fungo multiresistente A vítima é um jovem de 17 anos morto no fim do ano passado E vamos agora a outras notícias pelo Brasil O número de mortes por AIDS no Brasil caiu 16,5% nos últimos 4 anos Passou de 5,7 para 4,8 a cada 100 mil habitantes, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde Caiu também em 12% o número de detecções de HIV no mesmo período 73% dos novos casos ocorrem em homens Mais de 90 mil pessoas foram picadas por escorpiões no Brasil de janeiro até setembro deste ano Uma média de 14 acidentes por hora Somente no estado de São Paulo foram registrados mais de 16 mil casos e pelo menos 8 mortes A última delas no fim de semana A Prefeitura de São Paulo disse que vai encaminhar a reclamação para a Prefeitura Regional de Pirituba, Jaraguá Que é a responsável pela limpeza na área mostrada na reportagem O Ministério Público do Paraná denunciou sete pessoas pela morte do jogador Daniel Correia A defesa de Evelyn Perusso disse que recebeu a denúncia como surpresa Pois a jovem sempre procurou ajudar as autoridades Os advogados de David Silva e Igor King só irão se manifestar depois de ter conhecimento da denúncia A defesa da família Brits diz que é necessário esclarecer todos os detalhes dos fatos Pois sem isso existem apenas suposições O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, anulou o acordo de delação premiada com o ex-chefe de campanha do presidente Donald Trump Bem marcial, aprovada pelo Parlamento da Ucrânia, que coloca o país em estado de guerra por 30 dias A medida foi tomada depois da Marinha Russa capturar embarcações e prender tripulantes ucranianos na região da Crimeia Sérgio Uch O correspondente do SBT em Londres, Sérgio Uch, ganhou como diretor o prêmio de melhor documentário independente com curta-metragem O menino que fez um museu O prêmio foi concedido pela Associação de Correspondentes de Londres Que orgulho Uma pesquisa divulgada hoje pela indústria de alimentos revela que quase 70% dos brasileiros desconhecem o debate sobre a mudança no rótulo dos produtos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária prepara uma consulta pública sobre esse tema O objetivo é deixar as informações mais claras nas embalagens A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu que a decisão da Libertadores não será disputada na Argentina Mais uma Morreu aos 57 anos Stephen Hillenborough, o criador do desenho animado Bob Esponja Uma boa noite Boa noite Brasil Tchau 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 Tchau